Seja muito bem-vinda, essa daqui vai ser uma mentoria exclusiva para você, que é minha aluna da Batata Empreendedora. Estou muito feliz de ter você aqui comigo, estou muito honrado de ter sua presença e dizer que você nunca esteve sozinha aqui. Antes de eu aparecer na sua vida, já era Deus preparando as coisas para chegarem até você, para te honrar. Chega uma hora na vida da gente que, inevitavelmente, você vai colher os frutos que a gente plantou. E chegou o momento de você colher os bons frutos que você colocou nessa terra aí, as vidas e famílias que você ajudou, tá bom? Essa aula aqui, essa gravação é para honrar você, é para te honrar, para dizer que você não está sozinha. Eu vou estar com você em toda essa jornada, te mostrando todo o processo de crescimento seu como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa e também como profissional. Beleza? Beleza. Então, tá. Nós vamos passar aqui por volta de uma hora, uma hora e um pouquinho, e eu quero responder todas as suas dúvidas. Toda e qualquer dúvida que você tiver dentro desse período aqui, eu vou te responder, sem dólar, em piedade. Então, eu vou economizar o máximo de tempo com algumas histórias e vou focar mais em conteúdo, tá bom? Antes da gente começar, eu queria que você me dissesse como é que você me conheceu, como é que você chegou até aqui, como é que incita a sua nova jornada aqui na Batatolândia, junto com isso, tá bom? Tá bom. Então, eu sempre tive vontade de abrir algum negócio, né, alguma coisa. Sempre fiquei só esperando. Eu falei, uma hora vai aparecer alguma coisa que eu vou me interessar. Aí, nisso que eu estava vendo um dia no YouTube, eu vi, eu falei, como você ganha dinheiro, assim, mais fácil, né? Aí, eu vi a proposta da Batata, empreendedora, aí eu falei, ah, é isso daqui que mesmo que eu quero. Aí, devagarinho, comecei a assistir, comecei a ver que estava, assim, do jeito que eu estava querendo, mais ou menos, não precisava muito, muita coisa, de pouquinho, começando, né, para chegar lá. Aí, eu encontrei o Rafael Arvoré, né, que me deu uma oportunidade, né? E, graças a Deus, eu estou esperando em Deus também, porque eu sei que vai vir muitos truques, né? Sim, tenho certeza disso, vai vir muitos truques mesmo. Legal. Tá bom. Você já está em atividade? Como é que está o seu projeto aí? Como é que está a situação? Não, eu não estou em atividade ainda, mas eu gosto muito disso, né, porque, no entanto, eu era costureira, né? Eu era, não, eu sou, né, costureira já de muitos anos, mas eu resolvi partir para esse negócio da Batata, empreendedora. Tá, que legal. Então, tá bom. Então, beleza, me fala um pouquinho do seu projeto, como é que você está começando, como é que você vai fazer, o que são os seus pensamentos aí, o que você está montando, de fato? Sim, com o Rafael, meus pensamentos, você vê, é muitos, são muitos, né? Porque você vê bem que eu tenho vontade de fazer a chips, a palito, tenho vontade de fazer a espiral, né, para ver qual que eu vou me adaptar melhor, como você falou, né, para começar a fazer para poder ver o que vai ser melhor. E o meu intuito sempre foi, Rafael, poder tirar um cento de algo que eu ia fazer. Como? Para poder ajudar as pessoas mais necessitadas, né, porque esse é o meu foco, você entendeu? Porque eu falei, vai ficar tudo aqui mesmo, mas o que Deus pôs no meu coração há muitos anos, eu nunca deixei de estar pedindo para ele, os planos, os projetos são teus, senhor. Eu falei, o senhor é meu empresário, meu fiador, meu administrador, tudo na minha vida. Então, eu creio que vai aparecer. E aí veio, eu falei assim, eu estando nesse meio de gastronomia, dessa batata empreendedora, eu não vou desanimar para fazer aquilo que eu tenho, eu mesmo, no meu coração há muitos anos atrás. Ó, talvez você não saiba, mas, e eu não costumo mostrar isso nas mídias sociais, mas as pessoas vão achar que a gente está mostrando isso, para vender, para ganhar dinheiro com isso, mas a batata empreendedora hoje, ela mantém e é verdadeiramente um projeto social. Aqui é um projeto social. No momento que vocês compram treinamentos, equipamentos, maquinárias, eles estão ajudando um monte de famílias. Primeiro, as que estão empregadas aqui com a gente, segundo as famílias que a gente tem, projetos sociais que sustentam ali, mulheres que foram abandonadas por seus maridos, mulheres que sofreram violência do lar, crianças e tudo mais. E um monte de coisa mais. Não vou abrir isso aqui, eu não quero curiosos para cá. Eu quero pessoas assim que nem você que estão fazendo isso aí acontecer. Gratidão por ter você aqui. Ah, eu também. Só tenho certeza que é isso mesmo. Desde que eu vi um filme que eles plantaram batata, eu não lembro se eu fazendeiro, plantaram batata na pedra aí. Aquilo sempre me chamou de atenção batata, sabe? Mas até então eu não sabia tanto por quê, né? Porque eu falo assim, é a hora certa, Deus põe todas as coisas na mão da gente, né? Não é do jeito que a gente quer, porque eu falo, ah, por que que eu não conheci lá atrás? Mas o Senhor sempre fala, você não está pronta, você não está pronta. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Que lindo isso aí. Obrigada demais por ter você aqui, feliz. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a falar agora sobre negócio. Você fez dúvidas, perguntas? Fiz. Então, vou deixar você liberar aí para a gente começar a responder para você aqui. Então, Rafael, eu queria saber assim, para mim começar hoje, o melhor passo qual eu teria? A batata recheada? Então, o projeto da batata recheada, chamado até de projeto Batataria de Semente, né? 48 horas, por quê? Em dois dias você consegue começar. Inclusive, nesse momento, os alunos da mentoria, hoje eles estão inaugurando, fazendo as primeiras vendas de batata recheada. Já começam agora no horário do almoço, de noite eu já estou lá na comunidade mostrando para vocês um monte de resultado dentro da galera ali e já começam a fazer dinheiro. O projeto com a batata recheada, no projeto de semente, você consegue começar de forma imediata. Agora mesmo você consegue começar. Bom, essa é uma coisa legal, é o seguinte, você não precisa de muito investimento, o fogão que tem na sua casa dá para você iniciar as atividades, só que assim, você vai fazer com o fogão na sua casa aí por volta de 300, 500 reais aí por dia. Normalmente não dá para passar muito disso, não. Então, depende da sua necessidade. Não sei se é o melhor para poder começar, mas se você precisa começar rápido, ele resolve. Outra opção também para quem quer começar rápido, a batata chuíça, também você consegue começar. Ou muito rápido. Terceira opção para começar, batata chips. A batata chips também dá para montar tudo em 48 horas. O que mais? Batata palito. Com batata palito, você também consegue fazer tudo em 48 horas. Simplesmente. Então, sim. O que você vai levar em consideração? O que é mais fácil de você começar hoje? Qual que tem maior probabilidade de venda na sua região? E qual é desses pratos que você tem maior facilidade de preparo para comercialização? Certo. Respondeu a sua dúvida ou te compliquei mais? Não. Eu acho que pelo conhecimento aqui que a gente ouve falar, o povo fica mais na batata recheada, né? Mas a chips vai ter uma inovação para a gente levar até os mercados, bar, esses tipos de comércio, né? Eu penso de ir. E mais uma coisa que eu queria te perguntar. Eu estava assim, eu tenho uma... Eu falei que tem que pedir uma opinião. Tem uma rede aqui de Sacolão muito grande na cidade. E eu estaria pensando assim, da gente... Eu ir conversar com a dona, né? E uma ideia para ela. De repente, ela me fornecer assim... Sabe aquelas batatas? Não que está podre, mas que está só com uma manchinha, alguma coisa. E fazer chips para ela. E ver o tanto que a gente pode cobrar. Você entendeu? Ou você acha que é uma coisa ruim, né? São batatas velhas, né? Mas são assim... Alguma que já está um pouquinho mais... E fazer bem certinho, e higienizar certinho. O que você acha? Beleza. Pode ser, não tem muitas vezes agora. Pode ser também lá para frente também, né? De repente, né? Então tá. Vamos fazer uma resposta. A gente vai entrar na matemática aqui agora. Vou pegar a calculadora. Eu vou responder isso aí com a matemática para vocês. Certo. Quanto que está a saca de batata hoje na sua cidade? Ó, 25 quilos e 50 reais. 50 reais. A batata agora no estelique já está 60. Então, beleza. Vamos pegar a estelique, 60 reais. Vamos considerar o pacote ali de 50 quilos? Não, 25 quilos. São 60 reais. Tá, então beleza. Vamos pegar 25 quilos aí. Mas vamos dobrar. Em vez de fazer só 25, vamos dobrar. Ok? 25, 50 quilos. Então vai para 120 reais por saco de batata asterite aí. Asterite. Olha que barato. Aqui em Brasil está 190 reais. Aí beleza. Qual é a batata que você quer fazer? Então, eu estava achando... É que nem você falou. A suíça é recheada. É um ponto bom para a gente começar a fazer, né? Beleza. E aí eu chego na tinta. Na paleta. Tá. Vamos falar de batata recheada, então. Beleza? Uma batata recheada média só de batata, nós precisamos por média de 300 gramas. Tá bom? 300 gramas. Cada batata. Aí depois coloca o molho, os recheios ali. Só a batata que a gente está falando. 300 gramas. Então vamos pegar 50 quilos. Que dá 50 mil gramas. Não é isso? Isso. 50 mil gramas. E dividir por 300 gramas. Que é o tamanho de uma batata média. Você vai ter, então, 166 batatas. 167 batatas, na verdade. Certo. Ok? 167 batatas que vem em uma saca de 50 quilos. Dois pacotes ali. Certo. Ok? Tá entendendo até aqui? Sim. Tá entendendo. Então tá. Pegamos 50 quilos, dividimos por 300 gramas, que é cada uma das batatas. Então vieram, então, no total, 167 batatas. Vamos pegar agora 167 batatas. 120 reais. E dividimos em 120 reais por 167 batatas. Quanto que tá saindo cada uma das batatas aí, Cê? Você tá calculadora ou não, né? Não, não tô. Tá. Então saiu a 70 e 20 centavos cada batata. Certo? Tá entendendo? Sim. Tô entendendo. De molho e recheio ali, nós vamos gastar por volta de 2 reais. Normalmente não chega a passar disso, não. 2 reais é que a gente vai gastar esse molho. E de embalagem, colocar naquela, na bópezinha, no descartável, colocar uma colherzinha, um guardanapo, uma sacolinha dentro e amarrar pra entregar pro cliente. Isso deve gastar mais de um real aí, mais ou menos. Bom? Certo. Então o que que acontece? Um real de descartável, 71 centavos da batata e 2 reais do recheio. Quanto que dá isso aí? Eu vou dar 3,71. 3,71, exatamente. Então 3,71 é o que você gasta pra poder fazer essa batata. Agora, ah, mas eu gastei o gás aqui em casa também. Como é que vai ficar? Vamos cobrar o gás? Vamos colocar o gás também? Então nós vamos arredondar, porque gás gasta pouquinho. É por volta de 5% do valor de cada batata. Vamos arredondar essa batata pra 4 reais, literalmente. Sim. Fechou? Então pra limonete hoje, fazer uma batata recheada pronta, ela gasta 4 reais. 4 pontos só. Beleza? Nesses 4 reais, uma batata 4 reais, dá pra vender a 10 na quantidade? Uma batata recheada? A 10? É. Quase 500 gramas. Chime, fala aqui, você pagaria 10 reais ou não? Ah, eu acho que não, né, Rafa? Porque depois aí vai ficar, nesse preço você põe 10 reais, aí você vai ter que ficar com esses 10 reais até lá não sei quanto tempo, né? Não, a empresa é sua, você coloca os 10 reais e pode ter o que você quiser. Certo. Você tá achando é pouco, 10 reais? Não, eu acho, eu só tô falando por causa de depois, mas pra frente você encontrar os ingredientes, talvez até mais caro, né? Não, esquece depois, tá? Não dá pra você viver no futuro nem no passado mais não, esquece o passado, esquece o futuro, já é. Certo. Vou voltar pro presente aqui pra gente tomar uma decisão. Dá pra vender na sua cidade aí? Dá pra vender uma batata a 10 reais? Ah, dá sim, né? Porque tem uma batataria lá no shopping aqui da cidade aqui, parece que é 15, 18. Ah, então 10 reais tá barato, né? Ah, tá barato. Então, beleza. Vamos vender a 10 reais. Vou tentar colocar uma foto aqui dessa batata pra você ver, pra gente dar uma olhadinha nessa batata juntos. Vou colocar só uma imagem aqui, pra gente ter clareza do que você tá fazendo. Pra você me dizer se isso faz sentido. Eu quero que a sua cabeça comece a pensar a respeito disso. Não quero que você só tenha imaginação, mas eu quero que a sua cabeça pense a esse respeito aí pra você tomar uma decisão. Você tá vendo essa batata aí na tela? Uma batata dessa daí, dá pra vender a 10 reais? Daria, dá pra vender sim, mas eu acho que pode vender um pouquinho mais. Ah, mas melhor, vai ficar com 10. Quanto você acha que vale, então? Fala aí pra mim. Uma batata dessa, pode sair uns 12, 13, né? 12, 13, 12 ou 13? Quanto você quer? Fala aí. Ah, eu vou optar por 13. Então, beleza, 13 reais. Aqui em Brasília, essa batata é vendida por 23 reais. 23, 22. Tá? Então, beleza, 13 reais. Nós gastamos 4 reais pra fazer cada batata. Quantas batatas vieram na saca? 50 quilos. 167. Então, eu vou pegar 167 batatas vezes quanto? A gente vai vender cada um? É, 13. 13. Então, 167 vezes 13 reais. Sabe quanto que dá isso aí? Com o saco de 120 quilos? Hum. Você não tá boa de matemática hoje, não? Não, eu não... Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando, mas a sua cabeça tá calculando isso aí? Ó, só de batata recheada aí, vendendo a 13 reais essa batata, você vai faturar 2.171 reais. Faturamento. Não sei, 2.171. Com uma saca de batata, 50 quilos. Uma saca de batata. Uma saca, uma saca. 50 quilos. Não dá pra nem uma, dá pra nem duas, três, um caminhão de batata, não. Tô falando com uma saca de batata. Bom? Rafael, mas faturamento é louco? Não, não é louco. Então, beleza. Quanto a gente gasta pra fazer cada batata? Quanto tempo? Quanto gasta de dinheiro? Você anotou aí. Quanto você gasta? Não. Não sei se for... Agora que eu vou fazer... Recheio uns... Uma hora, mais ou menos? Não, de dinheiro. Quanto a gente gastou? Quanto custa aí? 4 reais. Então, beleza. 167 vezes 4 reais. Quanto que dá? 668 reais. Certo. Esse é o custo que a gente tem. Quanto que deu de batata? Faturamento no total? 271. 271? É. 271. Então, 2.171 reais. Menos. 668. Que foi o que eu gastei pra fazer essa batata. Menos 668. Sabe quanto que sobra de lucro pra Ivonete? 1.503 reais. Aí, sabe quantas vezes deve você fazer isso, Ivonete? Por mês? Sim. 30 vezes por mês deve você fazer isso. 30 vezes. 30. 30 vezes. Todo dia você consegue fazer isso. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Como, Rafael? Vem pros amigos, pros vizinhos, pros parentes, pros inimigos, pros coleguinhas, na igreja, no trabalho, no trabalho do marido, vem vem atacar. Tá vendo o tanto dinheiro que dá pra ganhar? É por isso que você tá vendo, vai estar enriquecendo aí, comprando carro novo, quitando a casa, comprando os equipamentos tranquilo. Entendeu? Sempre tá brigando com o marido. Sempre tá brigando com o bonitão. É verdade. Então, assim, claro que a gente tem algumas coisinhas a mais aqui, né? Que, ah, tem uma limpeza da loja, aquela coisa toda. Mas vamos contar aqui, vamos tirar mais de 500 reais. 500 reais é muito. Não, fica só com mil reais por dia. Certo. E aí? Dá bom dinheiro? Ai, começando tá, né, Rafa? Tá, então beleza. É preciso comprar batata mais velhinha? Cheio de coisinha? Não, né? Não, né? Bom, então... Tá aí, a minha resposta é essa, só que assim, sua mente abriu, agora pra você entender o que tá acontecendo. Certo, certo, certo. Beleza? Então tá respondido. Em cima desses nomes, você toma a decisão. Será que vale a pena investir? Será que é melhor eu comprar produto de baixa qualidade? Não, não, não. Você comprou um equipamento de mais toques de mercado. Mais toques de mercado. Ninguém tem o que você tem na sua cidade. Eu posso te garantir isso. Não, é verdade. É verdade. Então não tem muito pra você se preocupar, não. Agora, é fazer. Sofreu de depressão, já passei, sofriu de depressão, tem muitos anos. Vai ficar agoniada aí. Sabe o que é depressão? Toda vez que você estiver se sentindo deprimido, toma um banho gelado. Gelado. Não é frio, né? É gelado. Pegar água gelada. A geladeira joga na sua cabeça, você vê que você não volta ao normal na mesma hora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque chegaram dias que eu peguei uma corda, coloquei no meu pescoço aqui, literalmente. Então, eles estavam lá comigo vendo o que eu estava fazendo, eu coloquei uma corda bem aqui e falei, agora eu vou pro lado. Entendeu? Duas coisas aconteceram. A primeira é que eu fiquei com vergonha. Falei, poxa, como é que as pessoas vão chegar e olhar pra mim? O seu pai de quatro filhos, meus quatro meninos chegarem aqui e olhar. E o pai deles dá todo roxo, arrebentado, ele pro lado de uma corda. Verdade. Verdade. Meu Deus. Deus começou a me mostrar o que tinha na minha vida. A depressão teve que ser vencida. Então, agora, como? A gente está metido com algumas emoções, né? É uma emoção difícil de a gente lidar com ela. Mas toda vez. Começou e você percebeu que está vindo aquela disfunia. Banho friozão gelado. Banho frio gelado. Fala, mas eu estou com muito frio, está gelado, está chovendo. Não importa. É a sua vida ou é um banho frio? Qual que você quer? Você quer dois minutos de bafo frio e banho frio ou passar uma vida inteira morrendo de depressão? Verdade. Verdade. Então, a primeira coisa que você tem pra poder vencer é isso aí. E, segundo, que a depressão só vem quando a gente está parado sem fazer nada. Verdade. Porque é verdade. Então, daqui pra frente, é que sentar o pau a trabalhar. Não tem conversa. Não tem conversa. Tá bom? Você tem fritador, não sei fazer a batata palhida. Compre a congelada, mas passa. Não sei fazer a batata recheada, mas é testar. Vai colocar, implementar. Tá bom? É. Simples desse jeito. Então, você viu aí que com a batata recheada, você tem aí o faturamento alto, margem de lucro alta e dá pra você trabalhar. Com o faturamento desse de R$ 1.500,00 em um dia de trabalho. Olha, é preocupante comprar mentoria, comprar equipamento, comprar arte. Não é. Só que quem está lá de fora ainda não percebe isso. Ontem a gente passou o dia inteiro falando sobre isso. Falando sobre isso, os batatas estão tudo agora, nesse horário. Deixa eu ver quantas horas são. Ó, 11h30, tá todo mundo vendendo, ganhando dinheirinho ali. E a gente tá aqui conversando ainda. Entendeu? Não se pressionando não, tá? Só pra você entender que, às vezes, você já poderia estar ganhando muito dinheiro se já tivesse executado. Sei o que você tá fazendo, se você estudou, se você comprou maquinário, tá? Eu tenho consciência disso. Mas não adianta ter treinamento, ter mentoria, ter maquinário, se você não usou o que você tem na gente. Eu já te dei tudo. Você já tem tudo. Deus te deu sabedoria, saúde, inteligência, treinamento, mentoria. Isso aqui é mentoria, equipamento. Você tem alguém aqui que acredita em você? Maridão, pode brigar. Tô nem, manda aí brigar comigo, quer dizer. Estamos aqui com você. Não vamos exigir de você até você alcançar seu resultado. Verdade. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Próxima pergunta aí. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Depois que você fazer a fritura, que eu vou atrás de óleo e tudo. Eu quero fazer espirado atacado ou a chips atacado. Porque eu tenho muita gente pra pôr pra... Sabe, Rafael, pra... Pra minha família que tá só misericórdia de Deus, né, meus filhos? Então, é... Então, eu queria, ao começo, mostrar o que eu tô fazendo pra ver se eles se interessam e larguem daquela vida vazia que eles estão vivendo. Porque eu sei que eu tenho... Eu sei que eu não posso te falar isso. Eu tenho três filhos. Um trabalha e todo enviado. E duas mulheres, duas moças e as minhas filhas estão nas ruas. E já faz tempo. Entraram uma vez, saíram e ficaram 15 anos e voltaram de novo. E uma é promotora... Era promotora de vendas. Não trabalha mais. Tá com 35 anos. Ela é uma benção. Deus deu o dom de venda na mão dela. Mas tá enfiado, sim. Mas eu tô... Eu não tô crendo, né, Rafael? Porque a gente fala assim... Através da gente ver que a gente tá caminhando com um lado que tá... Deus te abençoando... A pessoa também fala... Não, eu quero isso pra mim também. Pra voltar... Né? Voltar. Então... E eu falei assim... Aí eu não posso pegar e já dar tudo pra ela... Assim, ó... Eu fazer e vender. Dá pra elas vender. Eu sei que... Aí depois não vem o retorno que eu tô precisando. Pra repor a mercadoria, né? Mas mesmo assim é um incentivo que eu tenho que fazer. Tem bastante neto, bastante tudo. Então eu falei assim... A gente quer o bem da nossa família, né, Rafael? Porque... Só Deus. Só Deus. Começa umas coisas que... É que nem o meu filho falou pra mim... Começa, mãe. Começa. Porque Deus tá na frente de tudo. Começa. Essa mãe vai ver que atrás disso... Quanta coisa que vai vir. É verdade. Eu falei... Porque eu creio, né... Que eu tenho testemunho... Não vou ter testemunho pra contar. Em nome de Jesus. Você vai ser honrada... Você vai dizer sim. Em nome de Jesus. A vida fala que a mulher sabe... Ela edifica o seu lar. É o que você tá lá dizendo. Só que olha só... A edificação do lar... Começa onde? Começa nas filhas, não. Começa em você. Esse choque aqui. Eu sei que às vezes... Que é ruim ouvir algumas coisas que eu tô falando aqui. Eu sei que às vezes é dolorido. Tá? Mas é moldando você. Moldando o seu caráter. É. É. A sua resistência. Porque você tá enfrentando coisas muito difíceis. Só que na hora que você muda você... Livonete. Quando você se muda... Toda a sua volta começa a mudar. Tudo. Tudo começa a mudar. E eles vão começar a ver exatamente como você falou. Eles vão ver se alguém está louco. O que mãe tá fazendo ali? Né? Eita, esse negócio é legal. Quando eles experimentam o produto ainda... Opa! Isso, isso, isso. Então, vamos pra dentro, rainha. Vamos pra dentro. É, porque eu tenho nove netos, né? E um bisneto. Que legal. Eu tenho que... Eu tenho que fazer de tudo, né? Para a coisa caminhar. Porque senão... Eu fico imaginando que os meus meninos começarem a fazer netos. Misericórdia. Ah, meu pai. A minha neta mais velha tá com 17 anos. É mesmo. Que lindo. Que legal. Que legal. Mas eu tô querendo lutar ainda. Meu marido fala... Não, tá na hora você descansar. A noite sair, passear. Olha, vai ter a hora, né? Mas a gente vai... Também quero fazer um... Comprar um bairro de gordura. Pegar um pitador. Colocar no porta-malas do carro. Não sei se vocês têm carro. Tem. Então, vai pegar o fritador. Um balde de gordura. Um saco de batata. Pega uns três sacos de batata. Coloca no porta-malas. Arruma a mala sua dele. Entra no carro e racha fora. E vai vender onde vocês quiserem. Quer dizer? Namorar, passear. Viajar pelo mundo. Porque ele vai entender onde você chegar. Verdade. Tá bom? Tá bom. Então, beleza. Próxima pergunta aí. A próxima pergunta? Ah, é. Depois, se for fritar um dia, no outro dia você pode usar. O que você tem que fazer na gordura? Peraí. De qual batata você tá falando? Não, eu tô falando da chips. Tá. Vamos falar de batata chips, então, agora. Tá? Você vai falar de batata chips agora. Você já entendeu a batata recheada? A recheada eu já entendi. Aquele dia também eu vi a live. Você deu a explicação certinha. Na semana da independência, né? E a batata suíça, tem a batata suíça que também dá pra empreender no meio da batata recheada, né? Mas escolhe um aí, senão fica coisa demais, aí você desespera. É. É verdade. Escolhe aí. Vamos lá. Escolhe um aí pra você ver. A chip. Então, beleza. Vamos anotar aí o passo a passo. Vai pegar a batata, lavar e cortar essa batata. No chip, não tem aqueles mandolim que você tem? Você foi um importador de chips, não foi não? É, não chegou ainda. Ah, tem encargação na estrada ainda, né? Tá bom. Isso. Você vai pegar, vai batear a batata no formato chips ali, beleza? Sim. Essa chips vai pra dentro da água. Fica na mesma água pra dentro da água. Você vai lavar essa batata chip dentro do balde ali com água, até tirar todo o amido dessa batata. Aí você tira dali, coloca aquela água branca fora, ou deixa pra cortar próximo. Você pega três baldes e coloca. Lavando um balde, tira, coloca pro outro. Lava naquele balde, tira, coloca na terceira água e pronto. Beleza? A primeira e a segunda água pode estar em temperatura natural. Já a terceira água, que é onde as batatas precisam ficar pra sair dali com a fritura, tem que estar gelada. Só pode se estiver gelada. Só vai funcionar pra ficar sequinho, crocante, se estiver gelada. Se não estiver, não vai dar certo. 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 Tem que deixar quanto tempo na água gelada? O processo, o tempo que você estiver preparando. Tem que estiver preparando. Parou de fritar, aí só pode fritar quando você acalmar aquele balde. Eu não quero mais, não vou fritar mais. Aí termina aqui e dali. Senão a batata estrada. O que eu ia te falar pra você? Tem que enxugar? Tem que enxugar ela? Vamos um passo de cada vez. Essa água tem que estar gelada. Não tem conversa. Certo. Certo. Tá claro isso pra você? Tá. Então, colocar gelo na geladeira, aqueles... Sei lá, você tem que dar um jeito de fazer essa água manter gelada o tempo todo. Certo. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre ensecagem. Quanto mais sequinha essa batata estiver, mais fácil é de você trabalhar. Você vai queimar menos gordura, o tempo de fritura é muito mais rápido, até muito mais rápido. Você gasta menos gás, menos eletricidade e a batata fica ainda mais sequinha, ainda mais crocante. Certo. Tá bom? E precisaria de... Precisa de secar um secador ou no papel, no guardanapo já dá certo? A gente tem um secador... Você não consegue ficar secando o guardanapo muito. É muito grande. Você não dá conta nem de atender, todo mundo. É muita venda. É muita venda. Muita. Pode ter certeza que é muita venda pra você. Eu creio mesmo, né? Eu creio mesmo assim. E aí, o que que acontece? Nessa quantidade de vendas grande, vai te demorando e você fica secando o batatinho, o batatinho. Existe um secador. A gente tem um secador lá na loja. Depois você pede a Gisele pra te mostrar. Certo. É um secador. Você coloca uma máquina, você coloca as batatas ali dentro e ela vai girando. É tipo um acentrível. E ela vai secar todas as batatas pra você. Aí já sai sequinha e ainda uma gelada. Que é o bom pra você dar um choque inteiro. Ah! Certo. Não tem uma maquininha pra isso. Rafa, não tem a maquininha agora. Mas eu vou começar hoje, nesse exato momento. Terminar lá. Eu vou fazer isso. Você vai comprar uma... Pega uma... Pega as peneiras de pedreiro. Ah! Aí você pega o peneiro daquela, na terceira água que a batata tá gelada, tira a porção, coloca em cima da peneira e deixa escorrer. Certo. Pega do balde e coloca em cima assim mesmo. Tá bom? Só pra poder escorrer. Se escorreu, tá pronto. Vai ficar muito sequinho essa batata. Não, não vai ficar tão sequinho por conta da falta do secador. Ah, certo. Tá bom? Mas resolve. Tá bom? Mas vai resolver esse problema aí. Aí daqui a pouco você compra no secador aí. Aí você vai ver que a diferença... Ó, nossa. Tô empolgada. Verdade. Entendido até aqui? Entendido até aqui. Tá. Feito isso, essa batata vai pra imersão. Certo. O que você vai perguntar? Pode perguntar. Não é... Aí perguntaram a fritura mesmo. Tá na fritura. Defina o padrão. Ah, eu vou colocar quantas der na minha mão aqui, eu vou colocar. Quantas eu quiser. Não. Você vai padronizar. Toda imersão, você vai pegar e separar ali aquela bandejinha. Vou pegar sempre essa bandejinha aqui nessa quantidade pra poder colocar. Sempre padronize o processo de preparo. Não coloca... Porque tem gente que coloca agora 200 gramas, depois coloca 15, depois coloca o quê? Depois coloca 100 gramas. Isso vira lagunça. Nenhuma das batatas vai ficar padronizada. Defina. Todo o processo de preparo. Eu vou colocar sempre 200 gramas de batata pra fritar. Batata X pra fritar. E vão sempre fritar na temperatura de 190 graus. E também por X minutos. Certo. Você faz a quantidade, a temperatura sempre a mesma. Seu fritador elétrico é? É. É o elétrico. Então você vai colocar sempre na mesma temperatura. Mesma quantidade, mesma temperatura e sempre no mesmo tempo. Colocou lá o tempo, são 2 minutos e 30 segundos. Então marca 2 minutos e 30 segundos. Vai metendo essa batata ali. Igual que faz com a espiral até o final. Então, Rafa, o fritador, você vai no termostato e põe 190 graus? Isso. Eu te aconselho ter aquela pistorinha de colocar na caixa. É, eu não tenho ainda. Não, não tem problema não. O fritador elétrico, você não precisa ter. Mas eu teria. Daqui a pouco eu compraria. Eu vou te aconselhar agora. Em um mês, dois, eu compro. Bom? É. Então é isso. Feito isso, essa batata vai sair da invenção. Fritou. Aí você viu lá, tá sequinha, tá crocante. Tirei. Pra onde que vai essa batata? Ela vai pra dentro de uma caixa. Tem que ser uma caixa de papelão. Tem que ser obrigatório uma caixa de papelão. E nessa caixa de papelão tem que pôr papel, tá? Pra escorrer? Na parte de baixo você vai colocar as batatas. Aí depois, por cima você coloca um papel chamequinho. Certo. Que é baratinho. Que é bem barato. Aí você coloca o papel chamequinho, joga mais batata em cima, você vai fazer tipo aquela lasanha. Batata, papel. Pra gordura de cima, grudar no papel. Sempre grudar no papel. Não passar de uma batata pra dentro. Porque senão a última que fica ali embaixo vira uma meleca. Vira quase uma carne tão mole que fica por conta de escorrimento. Então tem que ser papel. Pronto. Depois disso, colocou ali e fez isso, deixa essa batata na caixa por 24 horas. Pronto. Aí tá pronto pra embalar. Pra fazer pacotinho pra vender. Agora é o seguinte. Essa batata, Ivonelli, se você quiser vender pro cliente começar pra comer na hora, pra comer na hora, não precisa ir pra caixa não. É só finalizar ali o processo, terminou a abertura, tá certo. E aí tá tudo resolvido. Certo. Pronto, acabou. É só isso. E depois de 24 horas, aí já começa a embalar, né? Isso. E aí já pode soltar, né? Pode mandar pra rua. E por enquanto, eu também preciso pegar uma seladora, né? Porque por enquanto não tem. Então, devagarinho vai ajeitando tudo, né? É, vai comprar uma seladora. Eu vou te mandar um vídeo depois que a gente terminar aqui. É da Plasmac. É que eu trabalho aqui, tá? Tô tentando comprar as máquinas, ver essas máquinas aqui, mas um preço agradável. Porque eu compro deles pra revender, mas eles vendem o mesmo preço, então não faz sentido. Lá, melhor você comprar lá que é mais barato. Agora, Rafa, não tem agora. Compra aqueles amarrilhos. Ah, sim, sim. Embora, selo ali com amarrilho, igual que um saquinho de pão, e tá resolvido. Depois você compra o selador. Mas hoje ainda você consegue começar. O que você precisa? Você tem na sua casa um patiador de batata-chipa? Tem? Eu tenho. Vai pegar ele, vai arranjar amarrilho. Ah, não tem amarrilho. Pega um... Sei lá, você mexe com o furo, você faz umas pitinhas bem bonitinhas aí. Corta uns peticinhos que estão sobrando e amarra. E tá resolvido. Certo. E o sal vai à parte ou o sal vai junto? Já vai nela? É bom por separado, o sal? Eu faço com duas vezes, né? Lá no curso você tem o livro de receitas da Batatonândia, temperos e especiarias. Tem 33 temperinhas de pó. Pega um daqueles lá e você usa. Tá? Aí você usa. Aí você faz, ó. Esses daqui são já temperados. O que você vai fazer? Sal de gato e sal tradicional. Só esses dois. Mais nada. Só esses dois. Sal de gato e sal tradicional. Só. Certo. Não tem mais nada. Aí você tem gente que não gosta da batata com sal. Só quer a batata mesmo. Então eu faria umas batatas sem sal. Um pouquinho de batata com sal de gato. E um pouquinho de batata só com sal tradicional. Essas pessoas. E se a gente estiver vendendo e acabou. O cliente estiver com sal. Aí você leva aquele sachêzinho. Um caixinho de salzinho no sachê. Sabe o que é? Sim. Tem umas patadas? Aí você leva. Aqui lá. Você dá pro cliente. Tá sem sal. Você quer sal? Quer? Então toma aqui um saquinho de sal. Aí o cliente coloca e tá resolvido. Então você atende todo mundo. Certo. Acabou. Aí a gente só ganha dinheiro, papai. É, só mesmo. Então, o que eu ia te falar? Vou falar de quadradora. Aí você frita um dia. Oi? Pode falar. Não, termina aí você. Vai. Você frita um dia e no outro dia. O que você faz? Que jeito você faz pra usar aquela gordura de novo? Não, você pode usar enquanto ela estiver fritando. Quando a gordura começar a fazer espuma, ela vai fazer as primeiras espumas, é a hora de parar. Pode usar pra ela começar a começar, né? Quando a gordura estiver espumando, já tá vencida já há muito tempo. Ah, sim. Quando você vem com a batata que você tá colocando, se a batata é sequinha, você coloca, ela não faz nem barulho. Ela começa a fritar ali e aí vai subindo. Essa gordura tá bom, mas você coloca. Ela começa a gerar espuma. Já é, já tá colocando. Só isso. Só isso. Vale ver a batata que tá colocada. É, até 15 dias. Certo. Tem 15 dias. Bom, eu coloco só uma semana. Porque aí eu tenho que colocar só uma semana aí também. Uma semana de validade, né? É. Melhor. Então, aí o restante é dar conta de preparar. Vou falar do fritador. Tem mais alguma dúvida aí? Não, pode falar. Pode falar do fritador. O seu fritador é qual? É. É o elétrico. Não é o flex, não, né? Não. Tá. Você vai testar isso aqui que eu tô te falando. Pegar a curva grande. Eu tenho duas curvas do lado e uma curva de extensão. Você vai pegar a curva de extensão. Tirar ela dali. Tá? E colocar a resistência dentro dela. Vai ficar uma resistência na curva de extensão. E outra resistência na curva modulada. Assim você consegue produzir. Rafa, mas na curva de extensão, não tá batendo a temperatura ideal que eu quero ali. O que eu faço? Pega as duas resistências e coloca na mesma curva de extensão. Só na grandeza. Certo. Aí você produz, você fica em uma quantidade maior de batata. Certo. Se você já vai tendo a temperatura direitinho, o que você vai fazer? Você vai ter as duas, uma curva de extensão e uma curva modulada trabalhando juntas ao mesmo tempo. Aí você vai ter tipo dois fritadores trabalhando ao mesmo tempo. Você produz muito mais dessa forma. Entendeu? Aí eu posso pôr a curva, ou qualquer uma das duas, em cima do fogão? Faz quanto? Qualquer um adianto que você quiser. Tendo uma gradinha. O que eu costumo fazer? O fritador tá aqui. Deixa eu ver se eu tô ligando. O fritador tá aqui, tá com a curva, né? Certo. Atrás dele, eu coloco. Aí fica uma resistência virada pra cá e a outra resistência virada pra cá. Do outro lado. Aí fica uma curva, eu coloco na outra. Por quê? Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se tá fácil aqui pra te mostrar. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Não tem nada, não. Ó, eu vou ter que abrir uma embalagem. Pode ver, não vai vir, não. Esse aqui é o escorredor. O senhor chegou ali, né? Tem também. Tá, beleza. Chegou. Aqui, oh, meu Deus, esqueci a resistência. Essa resistência aqui, Roberto, esse daqui é o fritador, certo? Aí você vai colocar a resistência dentro da curva, certo? Certo. E a outra, você vai colocar dentro da curva, mas fora do fritador. Um para um lado e a outra para o outro lado. Cada uma dentro de uma curva. Pode ser qualquer uma. A curva grande fica aqui dentro e a uma mão do lado, do lado fora. Certo. Entendi. Não fica interessante fazer isso, porque aí a curva vai ficar encostada ali naquele pedaço do fritador e ela não fica balançando. Ah, tá. Vou tentar fazer uma foto para te mostrar ali. Tá bom. Pronto. Então, o fritador, você vai trabalhar com duas curvas fritando ali ao mesmo tempo. Tocar o terro mesmo. Vai lá para cima. Você dá conta. Quanto mais você fizer, mais barato você tem e mais dinheiro entra. Certo. Pronto. E se for fazer uma curva modulada naquela grande, você falou, vê se é isso que eu entendi. Põe as resistências, uma de frente para a outra, dentro da mesma curva, se faltar quentura, você esquece. Não, você se coloca as duas dentro da mesma curva de extensão, da grandona. As duas resistências. E aí a curva menor, aí se eu quiser usar uma na grande e uma na pequena, então faz esse ajuntamento, né? Uma para lá, outra para cá também, né? Também, exatamente. Então faz. Então tá. Tá bom, Matheus. Pronto, se você sair e estar pronto, você já está ganhando dinheiro com batata típica. É só fazer, se endorar em piedade, tacar acima mesmo aí, se ocupar e produzir muito. Produção total. Ah, então, porque eu comprei o tempero também, então eu estou aguardando tudo, né? Porque aí eu vou... Usa sal. Você vai lá dentro do curso, tem lá eu ensinando como é que você ioniza e desidrata o sal. Não tem lá? Coloca na panela, e vai mexendo e tudo mais? Não tem? Eu não... O que eu procurei ali, eu não vi não. Tá. Você vai pegar o papel de sal, colocar numa panela vazia, sem gordura, sem nada. Só a panela vazia e ligar o fogo. você vai mexendo, mexendo, metendo o sal no fogo alto ali, até o sal ficar bem fininho. Certo. Tá bom? Aí tá pronto. Você vai tirar toda a umidade do sal, ele vai ficar bem fininho. Não tem quem sabe como coloca assim, aí sai todo de bem fininho. Meu Deus, meu, eu tenho que colocar arroz, feijão, macabão. Verdade. Não precisa não, só vai sair na panela quente ali que ele resolve. É tipo torrado no índice, vai torrar o sal. Próxima dúvida. Ah, acho que, por enquanto, então, porque, aquela batata, Mona Lisa, aquela, é a que mais se encontra aqui, porque essa batata asterix, que eu conversei com o rapaz lá que fornece, você tem que encomendar. Eu encomendo. Eu não tenho saída na cidade. Não, agora vai ter saída. Não tinha. Eu tenho que encomendar mesmo. É, verdade. Não tinha. Você vai ser a rainha da batata asterix agora. Acabou. Todo estoque chega a ser a minha. Acabou. Ah, não tem hoje. Compra a inglesa que tem lá, a Mona Lisa, a Lavaz, não importa. Compra a batata e vai trabalhar. Certo. Bom, aí quando chegou asterix, você pode comprar outro que foi só asterix. Certo. Ah, meu tempero não chegou ainda, não importa. Pega sal. Faz com sal. Depois, quando chegar o tempero, gente, novidade. Tempero, sal de gato agora. Agora eu tenho um tempero barbecue, eu tenho dinheiro de fumar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você tem um monte de opção. Mas agora você já está ganhando dinheiro. Tá? Ó, eu não sei se é muito pra você, se é pouco, mas tentando aí todo dia, 500 reaisinho no bolso aí, minha filha. Poxa. Nossa, que legal. Gente aí, viu? Não. Estadou, tá aí na sua mão, faça, coloca um iFood, no Uberate, manda pra todo mundo no seu WhatsApp, em vez de estar conversando ali, vai mandar. Gente, eu vou comprar batata, olha que batata linda, olha que bom. Só eu vou comer na... É verdade mesmo. É bom. É uma família grande, todo mundo conhece todo mundo, mas você fala, vamos lá, mamãe que eu fazia aqui, eu preciso que vocês venham pra lá no trabalho de vocês, só às mesmas tardes. Tá? Só manda os seus amigos pra lista de contato de vocês, na faculdade, no trabalho, é pra todo mundo, me ajuda aqui. Ou rapidinho, tá todo mundo trabalhando com você, filho saindo de emprego lá pra poder te ajudar, que senão você não dá conta. Vai devagarinho, chega lá, né? Devagarzinho não, vai rápido. Vai rápido, né? Porque... É, porque senão, de repente, né, alguém monta e passa na frente. É isso aí. É isso que acontece, já tá chegando final de ano, o povo, e a maioria das pessoas não chega final de semana, não quer fazer comida não, né? É, vai pra casa. Isso. Tá bom, Ana Rainha. Mais alguma dúvida aí? Não, por enquanto, não, mais nenhum. Então, tá bom. Então, qualquer, se surgir mais alguma lá na comunidade de instituições, vai ser um prazer poder te ajudar e eu quero ver os seus resultados. Quero ver os seus resultados. Bom? Certo. Tudo que tá a nossa altura, nós estamos fazendo pra ajudar, pra auxiliar vocês com muito amor, com muita dedicação. Inclusive, isso aqui é uma dedicação que a gente tá fazendo. ontem você apresenteou a outra Ivonete, tá? A Ivonete, a gente tá fazendo a live que eu falando, porque a gente conhecia, Não sabia quem era. É por foto. E aí, eu falei, mas eu não tô brincando com o meu marido, não. Ele não brinca comigo, não? Ai, meu Deus do céu. rapaz, quando a Ivonete tá falando, eu contei, né? Ela, não, não sou eu não. Falei, então tá bom, então vamos lá, vamos tirar a sua, você acabou de ganhar uma mentoria sua. Bom, depois eu faço com ela. A gente nem ligou pra você ontem, porque já tava fazendo ali com ela. Então, você abençoou a vida dela, toda feliz, ela, rapaz, já tinha parado. O afetador tá em cima do guarda-roupa lá do meu quarto, sabia? Nenhum, eu falei, de jeito, não vai descer esse trem hoje. Entendeu? E aí, se abençoou a vida dela, ativou a Ivonete e agora você também. Amém, amém. Então tá. Então tá, Rafael. Gratidão. Você quer falar mais alguma coisa aí? Não, é, que Deus possa continuar te abençoando, não precisa abençoar mais pessoas e através da minha vida também, Deus, né, me usar também pra abençoar aqueles mais necessitados, né? Vamos continuar nisso, porque é o que a gente veio fazer aqui, né? Não tem jeito. Então, o senhor possa, como fala, ungir as nossas mãos pra nós continuar, né? Nessa batalha que é árdua, né? É árdua, mas é gostosa. Eu tô vendo o resultado da outra vez. Você chegou aqui com a gente sentizinha, a gente já tá sentindo aqui. Gente, você tá sentindo sorrindo aqui, você já resolveu. Eu consegui ajudar uma pessoa só por dia, já ganhou a vida inteira. Isso, verdade, verdade mesmo. Então tá, Rafael, ótimo final de semana pra você e tua família. Deus continue abençoando grandemente tua vida, amém? Amém. Deus abençoe vocês também. Amém. Amém. Eu tô com Deus. Amém. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal.